Jurema, cê tá sabendo De quem? Os focos de dengue que tá tendo aqui no bairro Olha eu vim fofocar de uma corra boa, cê vem com doença Eu não me toma, é porque tá sério mesmo O povo deixa garrafa de boca pra cima, deixa pneu, tudo acumulando água e cê não sabe quantos martelinhos nascem ali dentro Aí começa de sua casa, cê olha pras casas dos outros e assim do mesmo jeito Helena! Isso eu não, Felena, eu tenho certeza Felena! Eu tenho cuidado Jurema, cê é doido assim Menino se pega, tem dengue, tem dengue é morrasco, que massa, cê sabia? É, sim, eu sei Tem que ter cuidado Diz o dengue é ser de si mesmo, ó Porque pra você ter cuidado e se os vizinhos não tiver, fica do mesmo jeito É mesmo, né? E o bicho vem de lá e... Aí vem de um vizinho, vem de outro, ó A população tem que ajudar Eu já fiz minha parte, agora eu espero que os vizinhos façam desse também Mas você tem que avisar eles Vizinho! Na luta contra dengue, a sua atitude é fundamental Dica TV Mossoró Tchau!